Olá Cristiano, todos os ouvintes, passando mais uma vez, tradicionalmente tem divulgado as coisas do esporte, você tem nos ajudado bastante, para quem eu agradeço, as atividades que acontecem nesse final de semana. É, sábado agora, dia 2, acontece a última rodada da fase de classificação do torneio Cidade de Botucatu no futsal feminino, no sábado, a partir das 19h, no final de Mário Covas. No domingo, a final do Sub-20, futebol de campo, a partir das 9h, também no Heróis do Araguaia. As equipes de futsal sub-17, tanto masculina quanto feminina, estarão em São Caetano do Sul, no domingo, fazendo a semifinal da Liga Paulista de Futsal, campeonato mais importante do futsal paulista. E nossas duas equipes, tanto do masculino quanto do feminino sub-17, com um trabalho, desculpa, muito bem feito, estão aí representando nossa cidade. No sábado, dia 2, amanhã, portanto, haverá o festival de handball, nosso projeto sensacional de handball, fará aqui um festival, a partir das 8h da manhã, no ginásio paralímpico, com todos os alunos que frequentaram o projeto durante o ano. Tá bom? São essas as notícias, um grande abraço a todos aí.